A gente pode brincar, compadre. Já o último samba já que a gente tava, né? É isso, bora. E agora, a gente pode. Hoje o amor está no ar. Hoje o amor está no ar. Eu sou o que está no coração. Fala, aproveita que ficou, né? Falei, vou buscar o programa. É, pô, né? Acho que ela foi fazer número 2, hein? Número 2. Sem edição. Sem edição, nós estamos aqui, os grupos de Sambaí, e moleque, rasga na tela! Vocês não são burros, não. É, por isso que a gente ganha mais, né? Por isso que você tinha mais de pizza pra gostar.